Representantes do Ministério Público, Câmara Municipal, IBAMA, SEMAR, além das forças de segurança, reuniram-se para uma ação em prol da Lagoa do Portinho. Todos seguiram em comboio a localidade conhecida como Olho d'Água, a cerca de 8 quilômetros da Lagoa. O lugar é conhecido por ser uma das principais fontes de água ao balneário. E segundo denúncias, junto ao Ministério Público, duas grandes represas construídas há mais de uma década seria uma das causas da seca da Lagoa, além do fator climático que assolou a região por cinco anos. Esta é uma das passagens que dão acesso ao local onde existiria uma barragem que estaria retendo as águas que servem à Lagoa do Portinho. A advogada do proprietário do sítio não autorizou a entrada da imprensa, onde nesse momento técnicos da SEMAR, do IBAMA, vereadores da cidade de Parnaíba e Ministério Público realizam uma visita técnica no local. As chuvas que caíram nos últimos meses no litoral piauiense serviram para cobrir locais que se transformaram em apenas lama, mas mesmo assim modificaram o cenário antes devastado pela seca. Para a bióloga da SEMAR, ainda é cedo para um posicionamento, mas ela informou que o órgão retornará ao local para uma avaliação mais aprofundada. Foi uma observação, não foi nem uma vistoria técnica propriamente dita. A SEMAR certamente vai retornar ao local só com a sua equipe, com seus especialistas, para poder fazer um laudo mais elaborado. Da última vez em que estivemos no local, constatamos que uma das barragens apresentava uma passagem molhada e duas passagens de fluxo menores, ambas desobstruídas, com água fluindo normalmente. Mas as denúncias constam que é em tempos de cheia que as comportas são fechadas. O promotor de justiça Antenor Filgueiras agora aguarda o laudo técnico para um posicionamento mais aprofundado. Fazer os laudos periciais que é para a gente possa ter o mais próximo da verdade. E com base nisso é que a gente vai resolver se vai entrar com uma ação civil pública ou não. Porque outras propriedades serão visitadas além dessas. Eu tenho notícia de que outras formações de alvenaria também estão construídas em outras propriedades de todo esse ecossistema. A gente tem que ir em todas. Eu não vou direcionar meu trabalho apenas para uma propriedade, mas para todas.